Abertura Boa tarde, nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, eu sou Helena Wesley e agora, 1h30 da tarde, você acompanha o Agora Notícias. Assaltos a veículos têm sido frequentes na rodovia Magé Manilha, a BR-493. Os criminosos têm causado acidentes para conseguir abordar as vítimas. Eles feiam bruscamente e até chegam a atingir alguns veículos. A reportagem é de Daniela Escavo. Boa tarde, Helena. Nós estamos aqui na BR-493, no trecho Magé Manilha, onde há relatos de muitos assaltos a caminhões de cargas e veículos de passeio. Tanto que as polícias militar e rodoviária federal estão atuando em conjunto na tentativa de reduzir esses crimes. O problema vem ocorrendo desde o início das obras de duplicação da via. Um caso, que resultou até mesmo na morte de uma vítima, ocorreu no final do ano passado. A professora Gisele Pereira de Menezes, de 37 anos, foi baleada durante uma tentativa de assalto nesse trecho da BR-493 e morreu no último dia 3, no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandé, em São Gonçalo. Segundo a polícia, um dos suspeitos foi preso, acusado de participar da tentativa de assalto e morte da professora. Ele foi preso por policiais do batalhão em Jardim Itambi. O criminoso foi reconhecido por testemunhas. Agora é com você, Helena. A Dani conversou com o delegado titular da 71 ADP de Itaboraí, o Oscar de Sá, e segundo os registros da delegacia, os crimes têm acontecido principalmente na região de Santo Antônio, Gebara e Itambi. A Polícia Rodoviária Federal informou que reforçou as rondas na BR para coibir esses crimes. Já de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, o órgão federal que cuida da via, as obras de duplicação do trecho só serão concluídas em dezembro deste ano. Até agora, pouco mais da metade da obra já está concluída. Eu agradeço a participação de vocês que já estão nos acompanhando. Mando um abraço especial para a galera de Arraial do Cabo, a Mara Jane, que mandou um alô para a gente. E deixo vocês à vontade para comentarem aí, deixarem suas sugestões, suas reclamações, nos comentários que a gente fica de olho em tudo que vocês estão falando. E prova de que as sugestões de vocês são muito importantes é a matéria que a gente vai acompanhar agora. A repórter Marcela Freitas esteve no bairro Zumbi, em São Gonçalo, onde os moradores têm enfrentado um problemão. Eles estão sem água há um mês. É com você, Marcela. Caixa d'água é sinônimo de água? Não, queremos água. Aqui no Zumbi, os moradores estão sofrendo há um mês com falta d'água. Conversamos com eles que nos contaram aí suas dificuldades. Aqui, eles estão rezando para chover. Estamos aqui já sem água há um mês e estamos tomando banho de chuva, graças a Deus. Estamos lavando louça, roupa e tomando banho com água de chuva. E não está dando, cadê? A situação aqui do Zumbi, como é que está? Cedai, pelo amor de Deus. Para com essa pouca vergonha. Coloca aqui. Se tiver de colocar um idômetro para a gente, coloca. A gente paga. A gente paga. Mas precisamos de água, precisamos de água. Conta aí a sua situação para a gente. A minha situação é porque minha sogra é acamada. Sendo que ela não tem condições de se locomover muito bem direito. Então, a gente está sem água, a gente tem que ficar pegando água da chuva para se jogar no banheiro, para usar até com ela. E não tem como a gente ficar numa situação dessa, né? A gente pode, irmão, que é toda essa roupa. E tem mais lá em cima. Tem dois cestos, ó. Não aguento mais, ó. E tá com a roupa suja. Cedai, se a voz do povo é a voz de Deus, escute esse pedido. Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! É, queremos água é o grito da galera no zumbi. A Cedai prometeu levar uma equipe para fazer uma vistoria no local ainda hoje. Então, vocês moradores zumbis, fiquem de olho que o pessoal da Cedai vai passar por aí. A empresa, no entanto, falou que não havia registros sobre falta de água há um mês na localidade e sugeriu que os clientes solicitem o carro-pipa pelo telefone 0800-282-1195. 0800-282-1195. Vamos torcer para que esse problema seja resolvido logo. E eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Já vi que tem um pessoal aí de tudo que é canto mandando um alô. Então, um abraço para vocês aqui de São Gonçalo, dos municípios que a gente acompanha, de outros estados. Muito obrigada pela presença de vocês. Se tem problema no seu bairro, conta para a gente. Se tem coisa boa no seu bairro, conta para a gente também, que vai ser o maior prazer a gente divulgar as grandes iniciativas, como a gente sempre faz aqui, e tentar buscar soluções para os problemas também. Falando em problema, nós temos acompanhado há um bom tempo, não é? O drama que os moradores de São Gonçalo têm enfrentado por conta do aumento da taxa de coleta de lixo, né, que vem inclusa na cobrança do IPTU. Muito bem, muitos cidadãos têm comparecido à Secretaria de Fazenda para reclamar sobre o valor. E quem acompanhou tudo foi a repórter Marcela Freitas, tem algumas histórias para a gente de como o pessoal tem solicitado uma revisão. Seu Carlos, o senhor veio hoje aqui buscar o IPTU na prefeitura de São Gonçalo. E o senhor acabou de verificar que teve um aumento de 33%. Esse aumento está dentro do que o senhor recebeu. recebe da prefeitura, tem lá saneamento, tem esgoto, pavimentação, coleta de lixo de pago. O senhor acha que o valor que o senhor paga vale para o que o senhor não paga? Não vale não, não vale não. Eu acho, eu acho que o prefeito tinha que dar mais atenção a nós. O senhor me fala, o que o senhor tem na sua rua hoje que vale pagar esse valor aí de 400 reais? Nada. Seu José Roberto, o seu IPTU esse ano, o senhor estava me falando que dobrou de valor, e o senhor vem recebendo corretamente coleta de lixo na sua rua? Não, coleta de lixo não está corretamente não. O IPTU está muito caro também. E as lâmpadas da rua estão todas apagadas. Então... E o senhor me falava que no seu quintal tinham cinco casas, uma foi demolida, e mesmo assim veio o IPTU para uma casa demolida. Cinco casas, foi demolida uma, e ela também tem cinco casas de novo. E só tem quatro casas na rua no quintal. Lembra que conversamos lá na prefeitura de São Gonçalo com o senhor Carlos Gabriel, que teve um aumento de 33% na cota do seu IPTU? A gente veio aqui na rua dele, rua Cipriano Barata, para mostrar as condições da via. Comprovamos, assim como foi dito pelo senhor Carlos Gabriel, não há limpezas nos rios, a rua não tem pavimentação, e está completamente abandonada. É, não é só o aumento que é o problema, né, gente? Porque antes, quando estava mais barato, os serviços públicos não eram vistos nos bairros. E a prefeitura ainda não nos respondeu sobre alguns questionamentos que fizemos para essa matéria. A gente perguntou qual o procedimento para quem contestar o valor, né? Deve pagar e esperar o resultado, ou não paga e espera o resultado, quanto tempo essa análise vai levar, enfim. Todos esses questionamentos você vai acompanhar na nossa edição impressa de amanhã. Tá ok? E atenção aos alunos e responsáveis também, né, de quem vai estudar na rede pública dos municípios aqui da região, Tanguari, Terói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, e também na rede pública estadual, porque o cadastramento do RioCard já está disponível. Os novos alunos devem procurar a secretaria da unidade onde estão matriculados para verificar, porque dependendo do município, o pedido é feito diretamente ao polo do CETREG ou na própria escola, tá bom? Todos os detalhes sobre esse procedimento você acompanha também na nossa edição impressa de amanhã para ninguém ficar sem estudar, sem conseguir chegar na escola, beleza? Gente, e já é carnaval nos municípios da região? E quem vai contar tudo para a gente cair na folia no melhor estilo é a nossa repórter Daniela Escaro. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Helena. Tudo bem? Tudo. O que você traz de bom para a gente? Helena, no final de semana está recheado aí de atrações, como você falou, voltadas para o carnaval. Começou mais cedo aqui para a gente, né? Vamos conferir? Gilcinho promete levantar a galera com seus maiores sucessos hoje na Itamusic a partir das 11 da noite. Os ingressos custam a partir de 15 reais. A Itamusic fica na Avenida 22 de Maio, 2700, em Itaboraí. Em Maricá, a folia já começa amanhã com a apresentação gratuita da banda Chiclete com Banana, a partir das 11 da noite, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro. E, segundo a Prefeitura, serão 80 blocos e mais de 100 shows distribuídos em 16 palcos a partir do próximo sábado, dia 10, até a terça-feira de carnaval, dia 13. A programação contará ainda com bailes infantis na Lagoa de Arassatiba e na Praça Cultural do Ferreira, em Itaipuassu. O centenário do maior bloco carioca, o Cordão da Bola Preta, será comemorado neste domingo, a partir das 2 da tarde, na Toca da Gambá. O evento contará com a presença da cantora Adriana Dutra e da banda Negra do Crioulo, relembrando sambas e enredos de várias épocas. Os ingressos têm preço único, 25 reais. A casa fica na Rua Carlos Gomes, número 23, no Barreto, em Niterói. E para as crianças, também tem programação de carnaval nos três shoppings de São Gonçalo, com bailinhos infantis nas praças de alimentação dos empreendimentos. No Partage e no Pátio Alcântara, os eventos acontecem a partir das 3 da tarde de amanhã. Já no São Gonçalo Shopping, o bailinho será realizado no domingo, a partir das 5 da tarde. É, tem axé, tem pagode, tem samba, é só escolher. Com certeza. Além dessa programação, Helena, eu quero deixar uma dica especial aí para o pessoal. Quem já visitou e quer ir de novo, ou quem ainda não conheceu e quer conhecer, o Pão de Açúcar está com uma promoção especial para os moradores de Niterói, São Gonçalo e Maricá. Fevereiro, nesse mês, está com 50% de desconto para os moradores aí desses municípios. Então, o ingresso passa a ser de R$ 80,00 a R$ 40,00 para adultos e de R$ 40,00 para R$ 20,00 para as crianças. Nesse sábado, também, a partir das 3 da tarde, acontecerá o bloco que mandei a mulher, que foi adiado da última vez por causa da chuva. Vai ser lá na Praia das Pedrinhas. Então é isso, gente. Fica a dica aí. Tem programação pertinho. Tem programação sexta, sábado e domingo. Não tem desculpa para não se divertir. Se beber, não dirija, né? Sem lembrar isso. E a gente fica por aqui. Segunda-feira a gente está de volta no Agora Notícias, a uma e meia da tarde, aqui no Facebook do Jornal, o São Gonçalo. Um bom final de semana para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho